Você concorda, Ju, essa análise do Sakamoto, quer dizer, a inteligência na mão de civis no governo? Acho que sim, Fabiola, até pela tradição, sabe? Historicamente, a BIM substituiu o Serviço Nacional de Informações, que era o SNI, na ditadura militar. E também o SNI era comandado por militares. E como bem o Sakamoto explicou aqui, todas as forças, o Exército Marinho e Aeronáutica, possuem órgãos de inteligência. Historicamente, possuíram também. Então, é importante que o presidente da República também possa ser aconselhado por um núcleo de inteligência comandado por civis. Se, de fato, esse comando passar a ser de um civil, vai ser uma quebra disso. E que pode ser boa, como o Sakamoto falou, a questão está dada no desenho, em como, daqui para frente, o órgão vai funcionar. Porque a gente vem, assim, ao mesmo tempo em que traz resquícios da ditadura militar para esses órgãos, a gente teve um processo de politização muito grande dentro das Forças Armadas e dentro do GSI, no período do governo Bolsonaro. Então, assim, desde a transição, Fabiola, conversando com fontes ali que estavam se preparando para assumir postos no governo, as pessoas já falavam sobre as discussões da necessidade de se começar a substituir os militares que estavam lá dentro do GSI e de tirar a BIM de dentro do GSI para um comando civil. Então, assim, acho que o Capelli, quando ele traz a importância de não antagonizar militares e civis, isso é importante para o Brasil, é importante para o governo, mas é, sobretudo, importante para o Brasil. As Forças Armadas são extremamente importantes para o Estado brasileiro, só que elas passaram por um processo de politização. O governo tinha vários militares, o governo Bolsonaro, e se engajaram politicamente. Então, assim, os militares servem ao Estado, a diferentes governos, não só a um governo. Então, esse processo, acredito que agora a gente está num momento de transição, sobretudo, de trazer as Forças Armadas de novo para o seu papel de servir ao Estado, servir ao Brasil, e não mais a uma ideologia, a um governo, para que os próximos governos, depois do presidente Lula, também permaneçam as Forças Armadas servindo ao Estado. Então, assim, acho que é importante, sim, discutir e, talvez, eventualmente, realmente, colocar a ABIN sobre o comando de civis, como ela está agora na Casa Civil, criar uma nova tradição em torno disso. Isso pode ser muito saudável para o Estado brasileiro. Agora, vai ter muita reclamação, essa perda de protagonismo ali, ela nunca é dada sem muita, né, nariz torcido lá das Forças Armadas. Mas, ao mesmo tempo, também é preciso reestruturar ali, desde cima, tudo que aconteceu nesses últimos anos e esses cargos. Agora, a gente vai ver se esse processo vai se dar de maneira mais tranquila ou mais problemática. Porque uma outra coisa que está dada, Fabíola, para os próximos meses é a questão da responsabilização dos militares em torno do que aconteceu no 8 de janeiro e também até, assim, na própria pandemia, porque justamente o governo Bolsonaro colocou inúmeros militares em postos diferentes do governo e vários militares ali. Inclusive, foi uma discussão na própria CPI da Covid, né, a responsabilização dos militares em torno de ações que deveriam ter sido tomadas na época do combate, né, a pandemia, e que não foram. E agora, de novo, essa questão do 8 de janeiro. O Brasil também precisa começar a discutir e pautar e responsabilizar militares por suas ações e, eventualmente, pelos crimes, para que também o Estado brasileiro possa avançar nesse sentido. Então, a gente vai ver essa tensão se instalar nos próximos meses, Fabíola. Agora, nos bastidores, e até você ouviu algumas pessoas, né, ô Juliana, porque há uma intenção, pelo menos no entorno de Lula, de desmilitarizar o governo Lula, né. Então, é até curiosa essa fala do Capelli, quando ele diz eu não recebi essa orientação de Lula. No entanto, logo no começo do governo Lula, a gente viu a quantidade de militares que foram demitidos do governo Lula. Então, era algo que já estava acontecendo, né. É que eu acho que tem uma diferença entre falar em desmilitarizar o GSI, que historicamente tem um papel de trabalho entre civis e militares. Então, assim, os militares são importantes dentro do GSI e acho que tem que conviver dentro de um ambiente com outros civis. A questão é que o governo Bolsonaro colocou inúmeros militares em diferentes áreas do governo. Ministério da Saúde, por exemplo. Ministério da Educação. Então, assim, qual... Que expertise trouxe o general Eduardo Pazuello para o Ministério da Saúde? Né, Fabíola? Assim, o que se colocou, na verdade, foi exatamente isso. Ele não tinha nenhuma experiência concreta para ser ministro da Saúde e com ele vieram vários outros militares que ocuparam postos-chave naquela época. Então, assim, o governo Lula começou a retirar militares de áreas onde eles não deveriam estar. Acho que esse é um ponto. Agora, dentro do GSI, de fato, eles têm um papel. Estamos falando de segurança institucional. Os militares têm muito a contribuir nesse sentido. Então, eu acho que é voltar a colocar as pessoas com as expertise delas, as especialidades delas, nos postos em que elas têm que trabalhar. Eu acho que é para isso que o governo tem que olhar. Me parece que tem a ver com isso. Quando o Capelli fala sobre não desmilitarizar totalmente o GSI. Acho que, realmente, não tem que retirar todos os militares do GSI. Muitos militares devem ter conhecimento, técnica, experiência para contribuir para a reconstrução do GSI. O que não se aplica a outras áreas do governo.